Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber como o mercado passou aí, a sexta-feira e o fim de semana, vamos ver se ele está mais otimista ou não para a Bolsa, para os indicadores macroeconômicos, mas a gente tem outros assuntos importantes para tratar aí com vocês, como a reforma tributária foi aprovada na sexta-feira, a gente tem também dados de produção industrial dos Estados Unidos, que acabaram movimentando muito o mercado, vamos dar uma passada também nos dados do IBGE, que mostram que a concentração entre as cidades está menor aqui no Brasil, mas antes de tudo isso, André, como você está hoje, segunda-feira? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia da gente saber como que o mercado passou o fim de semana, se ele teve um fim de semana tranquilo, se ele viu o show do Paul McCartney, vamos ver como nosso amigo Mercado está, mas a gente também vai repercutir um pouco da reforma tributária, que tem os seus avanços, mas ainda tem alguns certos problemas, a gente vai tratar sobre eles, principalmente os lobbies, que acabaram conseguindo algumas vantagens em relação à reforma tributária. Vamos falar dos dados lá de fora, vamos falar também da pesquisa do IBGE, que fala sobre a concentração do PIB, como que funciona, que está cada vez mais interiorizado, não tem mais aquela concentração tão grande nas capitais que nem se via antes. Mas, Débora, antes de tudo, vamos já passar pela agenda do dia, ver o que o nosso telespectador pode enfrentar agora, porque a gente está aqui no fim do ano, que agora a gente está com uma agenda cada vez mais esvaziada, os mercados também ficam naquele eterno dezembro aí, que eles não querem saber de muita coisa agora. É, basicamente, depois que passou aí a super quarta, as decisões de política monetária também passaram em outros países, agora a tendência é que a agenda fique mais esvaziada, então ou os indicadores vão ser postergados ou eles vão ser antecipados, então a gente deve ter uma semana aí um pouco mais lenta nessa semana véspera aí da semana que vai ter o Natal, porque aí quando a gente vai tiver essa semana, aí sim a liquidez vai ficar muito mais enxuta, o giro vai cair muito, os indicadores vão parar de ser basicamente divulgados, vão ter uma pausa e uma trégua. Então, essa semana a gente já começa a notar esse ritmo um pouco mais lento na agenda de indicadores, tanto que a gente só tem uma página hoje e o que que sai de indicador importante hoje pelo mundo. A gente tem o índice de sentimento das empresas de dezembro da Alemanha, alguns pronunciamentos de dirigentes dos bancos centrais, também acontecendo aí durante o dia, então a gente tem dirigentes de banco da Inglaterra, Banco Central Europeu ali falando durante o dia, a gente tem a divulgação do IPCS de dezembro pela FGV, o relatório Focus que já é um grande conhecido nosso, que vai mostrar aí e atualizar também as perspectivas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos e aí mais na tarde a gente tem confiança das construtoras nos Estados Unidos e aquela balança comercial semanal aqui no Brasil no fim da tarde. Então, aqui já uma agenda bem mais esvaziada do que a gente tem visto aí nos últimos dias. Quem deve ficar no radar nos próximos dias devem ser as atas, então ata aqui do Copom e ata do FONC, mas deve ser uma agenda também mais vazia aí em diversos países, até porque como eu falei, a gente está antecedendo a semana de Natal e ali sim a gente vai ter um mercado bem parado. Então, a gente já começa a sentir esse clima de ritmo de festas aí entre os mercados, uma agenda mais sossegada. Sim, né? Vamos colocar agora a notícia no nosso site, né? Que nosso telespectador toda manhã recebe aí para saber o que vai enfrentar no dia, saber o que vai ter. Então, hoje você tem a ata do Copom que vai ser divulgado amanhã, o mercado está esperando bastante em relação a isso. Então, aqui nessa notícia tem tudo aí que você pode esperar, quais são os sentimentos do mercado e tudo mais. Mas vamos começar falando dos Estados Unidos hoje, Débora, porque serão dados importantes lá de produção industrial. Parece que finalmente aí, né? A taxa de juros conseguiu fazer seu papel, né? Está desacelerando a produção industrial dos Estados Unidos, né? Conta um pouco mais para a gente aí o que que aconteceu e qual o efeito disso no mercado. Esses dados, André, foram divulgados na sexta-feira à tarde. Então, o FED divulgou a produção industrial dos Estados Unidos na sexta-feira à tarde e aqui eu fiz um cálculo do acumulado em 12 meses também para a gente notar principalmente essa desaceleração. Então, a gente teve uma variação mensal entre outubro e novembro de 0,20%, então até uma aceleração em relação ao mês anterior, porque em outubro a gente tinha tido um índice negativo, né? Uma produção industrial negativa ali em relação a setembro. Então, a gente vê uma produção industrial encolhendo até nos Estados Unidos, principalmente quando a gente olha no acumulado em 12 meses. Em dezembro do ano passado, a produção industrial acumulada estava em 3,74%. A gente vê que ela vai desacelerando ao longo do ano, tem um pico ali em agosto, então ela volta a subir entre junho e agosto, depois volta a arrefecer e agora, com essa saída do negativo entre outubro e novembro, a gente vê que ela vai para um acumulado de 0,79%. Mas a gente está falando de uma produção que um ano atrás estava em 3,74% acumulada. Então, isso mostra uma desaceleração do setor industrial dos Estados Unidos. Isso acabou mexendo bastante com os mercados na sexta, por isso que eu trouxe aqui esse dado para vocês, porque na sexta a gente teve dois fatores importantes que mexeram com o mercado. E um deles foi a produção industrial dos Estados Unidos mesmo. Era um dado muito aguardado, estava na nossa agenda, inclusive, mas saiu durante a tarde. Então, ele teve ali um impacto principalmente no S&P. O S&P é uma bolsa que tem um peso de energia grande, ele tinha até tudo para ter um dia melhor, mas ele acabou sendo influenciado por esses dados de produção industrial. Então, ele acabou ficando quase no 0 a 0, ali com uma leve queda de 0,01%. E no, adicionalmente aí aos dados de produção industrial, a gente também teve dois dirigentes do FED, dirigente do FED de Atlanta e o John Williams falando ali no, na sexta-feira. E eles meio que trouxeram um, abrandaram ali, né, o discurso do Jeremy Powell na quarta. Inclusive, estava comentando com o André hoje de manhã que o Jeremy Powell está sendo chamado no mercado de Papai Noel, porque ele trouxe ali um presente sinalizando que os cortes estão sendo discutidos. Mas aí vieram os dois dirigentes do FED em seguida, na sexta-feira. John Williams falou que ainda é cedo para falar em cortes de juros nos Estados Unidos e o Rafael Bostic ali de Atlanta acabou falando que os cortes podem vir só no segundo trimestre e que a gente pode ali ter, né, esses juros ainda nesse patamar que estão agora por mais tempo. Isso acabou ali reduzindo um pouco do apetite pelo risco, acabou tendo ali um pouco de impacto no rendimento das treasuries, mas o mercado ainda segue otimista em relação aos cortes, esperando que eles aconteçam antes do segundo trimestre. Então, esses pronunciamentos acabaram pesando um pouquinho, né, então tiveram um pouco de impacto nesse sentimento e os dados de produção industrial também acabaram mexendo aí com mercados que têm um pouco mais de intensidade. Não foi o caso do Dow Jones, que tem intensidade industrial também, porque o Dow Jones está vivendo nos seus melhores momentos, agora no fim do ano, renovou as máximas históricas na sexta-feira, mas o S&P acabou sofrendo. E aí essa produção industrial dos Estados Unidos acabou, inclusive, afetando a Ásia hoje de manhã. A gente também tem o índice de gerenciamento, né, o PMI, né, então vamos colocar o PMI também, que também deve ter dado uma certa influência, né. A gente vê que o PMI, principalmente o industrial, está caindo, né, e até em linha, né, com o que a gente acabou de mostrar, isso aí provavelmente vai influenciar também, né, a questão da taxa de juros, né, que daqui a pouco eles vão precisar dar uma aquecida, né, principalmente na indústria nos Estados Unidos, né. Exatamente, porque o que eles querem é um desaquecimento, mas eles não querem uma recessão, tanto que esse é um temor que se tem, né, de entrar numa recessão por conta dessa desaceleração mais intensa que possa acontecer. E o que o PMI mostrou para a gente? Aqui a gente está vendo o PMI de dezembro, o PMI é o índice de gerente de compras, que tem aquele linear de 50, que delimita ali se aquele setor está expandindo ou está contraindo. No caso da indústria, a gente está olhando os dados de dezembro aqui, os outros dados eram de novembro, então era fechamento de novembro, e essa é a expectativa de, para dezembro já. Então aqui já é um termômetro, né, de uma primeira leitura de PMI para entender como é que está ali a atividade industrial, a atividade do setor de serviços e também o composto, que seria uma mescla dos dois. Então no mês anterior o PMI estava em 49,4. Se esperava assim uma pequena contração aí no PMI para esse mês de dezembro, em 49,3, mas o PMI preliminar aí, essa primeira leitura, vamos pensar numa projeção dos dados de dezembro, ficou em 48,2. Então ele entrou mais no terreno da contração, a indústria está contraindo e contraiu mais do que no mês passado. Então a gente vê aí que pode ser que a gente tenha um mês de dezembro de produção industrial nos Estados Unidos um pouco mais lento do que a gente viu em novembro. Então ele pode inclusive cair em relação a novembro. O PMI composto, né, que acaba sendo uma mescla dos serviços e do industrial, subiu do mês anterior para esse, então ficou no terreno da expansão, então a atividade é de uma forma geral, ela está expandindo nos Estados Unidos, mas não foi num ritmo tão acelerado, saiu de 50,7 para 51. Quando a gente olha os serviços, aí sim a gente teve uma alta, né, então quem puxou o composto para cima, claramente aqui não foi um industrial porque ele encolheu, mas sim o setor de serviços, ele saiu de 50,8, era esperada inclusive uma pequena contração no setor de serviços para 50,6, mas ele acabou não só se mantendo acima do patamar de 50, como também acelerando aí a atividade do setor de serviços. Então a gente vê um PMI atual aí de 51,3, isso mostra que por lá, né, o setor de serviços ainda está mais aquecido e é o que está puxando de uma forma geral a atividade econômica dos Estados Unidos segundo o PMI para cima. Então aqui a gente tem que ficar de olho mesmo na atividade industrial, que não é de hoje que ela vem desacelerando, ela teve momentos muito ruins aí no começo do ano, que puxou acumulada aí para baixo. E a nossa amiga Ásia, porque a Ásia é muito sensível, né, a China nem tanto, né, mas principalmente Coreia do Sul, Japão, né, você teve então uma divulgação de muitos dados importantes, né, que devem alterar inclusive política monetária nos Estados Unidos agora na próxima semana, né. Então o que aconteceu nos mercados asiáticos depois de tudo isso, Débora? Olha, a gente teve um dia mais misto na Ásia, um dia misto porque cada bolsa seguiu numa direção, mas o tom ali, o ritmo foi predominantemente negativo. Então as bolsas, elas num geral caíram mais do que subiram. Algumas bolsas foram a exceção, como foi o caso do COSP, que está aí na tela para vocês. O COSP subiu 0,13 nessa manhã, então ele conseguiu se manter aí no terreno positivo, conseguiu ficar aí positivo em um dia predominantemente negativo na Ásia, justamente porque ele foi apoiado por ações de empresas varejistas, então um fator mais local de Coreia do Sul mesmo, e porque por lá eles, na Coreia do Sul, a gente tem o mesmo movimento que a gente tem aqui no Brasil, de um apetite pelo risco, favorecer aí mercados emergentes, favorecer também a Coreia do Sul. Então a gente viu, por exemplo, aqui no, se a gente pegar aqui nas Américas, a gente teve México e Brasil recebendo recursos na sexta-feira, justamente impulsionados por esse apetite pelo risco, e até o Brasil ele tem uma tendência maior a receber esse tipo de recursos. O mesmo aconteceu na Coreia do Sul. Hoje entrou muito recurso estrangeiro lá, o que conseguiu impulsionar a bolsa para o terreno positivo. Mas se a gente olha a Xangai composto, ele fechou no terreno negativo, o Nikkei 225 também teve queda lá no Japão, eles estão esperando a decisão de política monetária por lá, então isso também traz aí um sentimento de cautela maior, e no Japão adicionalmente a gente teve também alguns fatores mais ligados aí a mercados globais impactando o Nikkei 225. Então a gente tem realmente um COSP sobressaindo entre os demais índices aí, mas um dia predominantemente negativo. Perfeito, Débora. Vamos então agora falar do nosso Brasilzão, que hoje é segunda-feira, o dia de saber se o mercado teve um bom fim de semana, isso daí a gente vê pelo boletim Focus. A gente está vendo aí o mercado, ele está otimista, melhorou-se o otimismo, então a gente também vai ver depois até o termômetro da bolsa, mas primeiro vamos ver os dados macroeconômicos, né, mas o mercado está bem lento, né, está naquele ritmo de fim de ano, até porque agora as previsões estão muito mais próximas, né, então quanto mais próxima de você conseguir fechar o dado, né, do ano, mais acerto, né, o relatório Focus apresenta, né, então a gente tem agora a tela, né, do que o relatório Focus esperando para esse ano e para o próximo. Então a gente já começa a olhar até um pouco mais as previsões para o próximo ano, né, do que para esse, porque as desse ano estão muito, né, estão muito próximas de acontecerem, né, então a gente vê que ele diminuiu de novo, né, a previsão do IPCA, o IPCA, ele deve fechar abaixo de 4,50, né, a gente tem o teto da meta de 4,75 e cada vez mais se mostra bem factível isso, né, porque a gente está com uma inflação acumulada de 4,04, teria que subir muita inflação ainda, né, em dezembro e não deve acontecer isso, então o mercado até na próxima semana, né, vai ser a última semana do relatório Focus deve também ajustar um pouquinho mais para baixo nessa previsão e para o próximo ano ele está esperando 3,93. O câmbio também, ele reduziu um pouco, né, a gente está vendo que o câmbio está operando cada vez mais próximo do patamar de 4,90, né, e mais longe do patamar de 5 reais, então para esse ano ele está esperando esse patamar aí de fechamento e em 5 reais para o próximo ano. Não teve nenhuma alteração em relação ao PIB, ou seja, não teve nenhuma divulgação capaz de fazer o mercado mudar a sua opinião sobre como vai ser o crescimento econômico desse do próximo ano e a Selic está com tracinho 2023 porque não tem mais como o mercado errar, né, porque agora já foi divulgado a Selic do final do ano, acertou 1,75, né, e agora o mercado está esperando que próximo ano você tenha uma Selic de 9,25 quando fechar o ano. Então, esse aí é o que eu espero o mercado esse ano aí, Débora. Então, já está naquele ritmo mais lento, mudando quase pouco as previsões, com bastante estabilidade nessas previsões, né, então o mercado está nesse, está que nem a gente, está só esperando aí, empurrando meio que a barriga aí o final do ano, né. Exatamente, e aí tem um fator bem interessante de câmbio, né, porque quando a gente vai se aproximando do fim do ano, a gente tem uma tendência que o relatório Focus, ele começa a se aproximar do dólar à vista. Então, se o dólar à vista, hoje, por exemplo, o dólar está sendo negociado a R$ 4,94. Então, o relatório Focus começa a jogar suas previsões ali na média dos fechamentos do dólar à vista. Então, começa a ficar até uma, de uma forma mais fácil, claro, de prever, porque o fim do ano já está aí, a gente tem uma semana, basicamente, mas esse é um movimento que sempre acontece, vai entrando de dezembro e as previsões de câmbio começam a se alinhar com o dólar à vista, inclusive até um pouquinho antes, justamente porque o mercado, ele quer acertar e aí ele começa a jogar o Focus perto do dólar spot. Então, se a gente tiver alguma, alguma movimentação de câmbio aqui, né, a gente vai ter, poderia ter uma mudança aí, mas como a gente está orbitando os R$ 4,90, eles optaram aí por R$ 4,93, que é basicamente uma média aí. Exatamente. E o mercado otimista mesmo está em relação à Bolsa, né, que agora parece que foi de vez, né. O pessoal estava lá, chegamos na máxima histórica, né, nessa última semana, o mercado aí agora aumentou o otimismo de fato, aí acredita que a Bolsa vai ter altas, inclusive, essa semana, não vai ter nem realização, né. Pois é, a realização, inclusive, aconteceu, né, no fim da semana passada, nos últimos dias aí da semana, principalmente na sexta, a gente viu esse movimento de realização acontecendo, inclusive lá no Japão também teve realização hoje, por isso que o Nikkei caiu. Então, a gente teve na sexta-feira um dia mais negativo, mas um dia negativo que não impediu que a nossa Bolsa subisse R$ 2,44 no acumulado semanal. Então, o mercado que estava esperando, né, para uma semana marcada aí por decisões de política monetária, para a semana passada, o mercado esperava majoritariamente que o Ibovespa fosse fechar a semana perto do 0 a 0. Então, o mercado não estava muito otimista, não estava esperando realmente que Jeremy Powell sinalizasse ali para cortes, né, e começasse a falar nessa discussão. Isso acabou puxando bastante o nosso mercado para cima, mesmo com um copom um pouco mais conservador. Então, a gente vê que o Ibovespa sobe R$ 2,44, contraria a maioria do mercado que era justamente de estabilidade e quem ali ficou, quem acertou foram os 28,57% dos agentes que acabaram falando aí que a Bolsa ia realmente subir e subiu bastante, né. Quando a gente olha essas últimas semanas, das últimas semanas desde 30 de outubro, a Bolsa caiu em uma única semana, que foi uma semana de muita realização também, que foi a semana do dia 4 de dezembro, depois da Bolsa subir aí por quatro semanas, na verdade, ela subiu cinco semanas consecutivas, que a gente está vendo aí quatro. Mas, na verdade, acho que a gente está vendo cinco, né, então está tudo contemplado aqui. Então, aí a Bolsa teve a realização naquela semana do dia 4, voltou a subir na semana passada e para essa semana o mercado está bem otimista. E como eu falei, essa última semana que a gente tem uma movimentação mais intensa na Bolsa. Depois a tendência é que ela comece a andar de lado, comece a ter muito, pouco giro, pouca liquidez. Então, aqui, essa última semana que a gente pode ter algum fator de impulso e ter uma Bolsa fechando semana mais forte aí, até porque semana que vem a gente só tem três dias de negociação no Brasil. Então, aqui a gente tem 57,14% esperando que a Bolsa suba, então o mercado está muito otimista. E, assim, mês de dezembro, normalmente a gente tem alguns fatores psicológicos, como o rali de fim de ano, o mercado já espera que a Bolsa vai subir no fim do ano, tem quase que um movimento otimista mesmo quando a gente chega no fim do ano. E tem algo que eu já falei aqui para vocês, que é o movimento mais comprador de gestores de fundo e esse tipo de agente que tem uma movimentação mais grande na Bolsa, para tentar, inclusive, melhorar ali patamares de fechamento de ano dos fundos. Então, a gente tem esse movimento muito presente no fim do ano e isso acaba também movimentando a Bolsa. Então, para essa semana, 57,14% dos agentes, espero que a gente tenha alta. 28, então, inverteu basicamente aqui. Quem esperava estabilidade está esperando alta, quem esperava alta está esperando estabilidade, porque 28,57% dos agentes esperam que a Bolsa vá ficar perto do 0 a 0, que não vá movimentar muito e só 14,29% pessimistas continuam pessimistas ali esperando que a Bolsa caia nessa semana e sofra realização principalmente. Mas aqui a gente tem realmente um mercado mais otimista para a semana e acho que o mercado mais otimista no geral aí nesse fim de ano. Não se esperava esses presentes aí, principalmente em relação à política monetária. Sexta-feira, Débora, também a gente teve a divulgação, a divulgação não, a aprovação da reforma tributária, a primeira reforma tributária aprovada dentro de uma democracia. Então, a última vez que a gente teve alguma mudança tributária foi durante o período da ditadura militar e mesmo assim você teve uma reforma aí que não foi uma reforma assim tão abrangente que nem a gente tem agora, né? Que você tem então agora a substituição daquele monte de imposto sobre consumo, né? Agora eles todos eles vão acabar ficando sem somente dois, né? Um estadual e municipal e o outro de âmbito federal, né? Que é o IVA, né? Índice de Imposto sobre o Valor Agregado. Também vai ter essa mudança em relação à forma de se cobrar impostos no Brasil. Esse aí, só por falar, só por essa simplificação, já é um avanço histórico, né? Aí agora você vai começar a ter o cálculo do que vai ser então o IVA, né? O valor do imposto, né? A porcentagem do imposto justamente pelo fato aí de que você teve uma série de desonerações, né? Então agora que vai começar a fazer o cálculo. E infelizmente aí vem o grande problema. Você teve muitos setores, o lobby de muitos setores acabou ganhando, né? Essa discussão e você tem... que o IVA vai acabar ficando um pouco mais caro justamente por uma série de desonerações que alguns setores acabaram tendo, né? Inclusive a bancada da bala conseguiu excluir, né? Que armas e armamentos e munições fossem colocadas na categoria daquele imposto do pecado, em que o imposto é extremamente elevado. Que nem o imposto do cigarro, o imposto da bebida alcoólica e tudo mais, né? Eles conseguiram tirar isso, né? Então não vai ter esse imposto tão pesado quanto que era para ter. E aí a gente tem, né? Esse movimento de aprovação da reforma tributária da sexta-feira, que deve ser promulgada ainda, deve mexer com o mercado pensando mais em fatores locais aqui. Então pensando mais no nosso noticiário político, isso deve ganhar um pouco de peso hoje. Então aqui a gente tem que ficar atento aí até a setores mais ligados aí à nossa economia doméstica. No caso da sexta-feira a gente teve queda, então a gente pode ter aí alguma recuperação e pesar aí as armas terem saído aí do imposto do pecado, né? É, então a gente sabe como que o lobby é muito grande no Congresso, né? Então a gente já sabia que ia ter um monte de benefícios, algum penduricário, porque nunca tinha passado. Você imagina assim, né? Um dos maiores vespeiros da economia brasileira, né? Passou, né? Mas, claro, não foi a reforma perfeita, mas já é um grande avanço, né? Exato, e foi no finalzinho, né? Que eles conseguiram fazer essa articulação aí. Mas vamos dar sequência em relação aqui a Brasil, porque a gente ainda tem uma notícia para falar para vocês em relação às capitais perderem espaço ali e a economia ficar menos concentrada, segundo o estudo do IBGE e do PIB, né, André? É, não, é bem interessante essa notícia, porque depois da pandemia, né? Até porque você tem agora uma série de pessoas fazendo home office, pessoas saindo mais da capital, até empresas saindo mais da capital, porque perceberam que dá para você colocar empresas em locais mais baratos, já que você não precisa que todo mundo esteja lá presencialmente, né? Isso aí acabou gerando uma desconcentração enorme de renda, caiu quase 10 pontos percentuais nesses últimos 4 anos, desde 2020, né? Você tinha que as capitais tinham mais de 36% da concentração da renda, né? Ou seja, da concentração do PIB que ficava nessas capitais, hoje está em 26%, ou seja, ainda é mais de um quarto, né, do PIB brasileiro estão nas capitais, mas você tem, então, já um espalhamento, né? Então, o interior está ficando mais forte do que propriamente as capitais, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo. São Paulo perdeu o posto de maior PIB industrial brasileiro, Maricá, ligado muito a petróleo, energia elétrica, não, petróleo e gás, né? Lá tem muita atividade da Petrobras, inclusive. Agora é o município brasileiro com maior PIB industrial, né? Então, São Paulo perdeu esse posto aí pela primeira vez aí desde o começo da série histórica. Então, tem aqui, ó, a internet disse que tem alguns dados bem importantes, bem interessantes aí para a gente observar, Débora. E aí a gente tem também, né, essa questão da desconcentração de renda nas capitais, que é algo importante aí, é um estudo bem legal do IBGE, no nosso site tem ali, inclusive, as capitais, como é que elas estão aí em relação a cada um dos parâmetros. É bem interessante, quem tiver curiosidade, matéria completa lá no site. Agora vamos dar a abertura aí do giro de mercado, né? Que a gente tem aí a abertura dos mercados. Nova York ainda está zerado, não abriu, mas vamos ver como é que os mercados estão se comportando aí nessa segunda-feira. Vamos lá então para o nosso giro de mercado e para a gente fechar o nosso dia, Débora? Vamos lá, vamos colocar aí na tela, a bomba já está aparecendo. Então, como eu falei, Nova York ainda está zerado, porque não deu o tempo do delay aparecer aí para vocês. Então, a gente sempre tem um delay de mais ou menos 15 minutos, né? Então, as cotações estão zeradas. O Ibovespa, até o momento, sobe 0,42, inclusive conseguiu acelerar os ganhos aí no comecinho em relação à abertura, né? A gente teve uma melhora do Ibovespa, então a gente deve ter um dia mais positivo por aqui, porque, como eu falei, a agenda está mais esvaziada, a gente não tem fatores globais que devem aí impactar os mercados de uma forma tão intensa. Então, não deve ter nenhum, como eu falo, mercado driver importante durante o dia, né? Que são esses fatores aí, ou catalisadores, né? Que possam mudar muito o movimento do dia. O que deve pesar mais aqui é o noticiário local, mais o noticiário doméstico. Então, a gente tem o noticiário político, também outros tipos de notícias. Então, por exemplo, o relatório Focus, uma perspectiva menor para a inflação, pode ter um impacto positivo, por exemplo, em algumas ações mais ligadas a sentimento de juros. A própria notícia da reforma tributária deve mexer hoje com o mercado. Então, deve ter um impacto maior, até por conta aí de movimentação da sexta-feira. Então, hoje a gente deve ter um impulso maior por fatores mais locais, uma vez que a agenda está bem esvaziada, como a gente mostrou de manhã. O Nikkei 225 caiu 064, já expliquei. Nikkei acabou sofrendo realização também, porque a bolsa japonesa acabou subindo nos últimos dias da semana, então teve realização hoje. Tem o fator mais ligado ali a Estados Unidos. E também a gente tem a decisão de política monetária acontecendo por lá, isso deve mexer aí com o humor dos mercados japoneses. Xangai Composto caiu também nessa manhã, aqui muito por conta daquela espera, por detalhamento dos estímulos na China, isso acabou mexendo bastante com o Xangai Composto e com o Hanseng, que também foi para o terreno negativo hoje. O dólar está muito perto do 0 a 0, como eu falei, ele abriu em 4,94 e continua em 4,94, cai levemente 0,09, mas deve ser um dia, como a gente tem uma agenda bem esvaziada, deve ser um dia muito parado para dólar, deve ser um dia de pouca negociação, de pouco giro de mercado em dólar. Então aqui o dólar deve ficar orbitando realmente os 4,94 e deve ficar mais estável aí, próximo do 0 a 0. O mesmo acontece com o DXY, que mede ali o dólar frente a seus pares. Deve ser um dia de pouca movimentação aí. E o que pode puxar também a nossa bolsa para cima, a gente viu inclusive quando a gente abriu ali o mercado, mostrou a Ásia para vocês, do lado tem três coluninhas, uma é o Ibovespa, outra é o dólar, e o terceiro é o índice de commodities. Hoje as commodities podem também dar um impulso extra para o nosso Ibovespa, sexta-feira as ações ligadas às commodities já deram um pouquinho ali de fôlego para o Ibovespa, hoje devem continuar nesse movimento, até porque o petróleo Brent sobe 2,33, 2,31 agora, está negociado a 78 dólares por barril, então deve também puxar um pouco as ações ligadas à petróleo aí da nossa bolsa. Isso também deve fazer o S&P hoje abrir em alta, mas ainda não temos aí a abertura do S&P, mas esse deve ser o movimento. Debra, ontem a gente teve o nosso grande evento do Eduardo Marinho, mais de 160 mil pessoas viram o evento, muita pergunta foi feita, então a gente do ICL aqui decidiu fazer uma surpresa, principalmente para você que é aluno, então isso é exclusivo para os nossos alunos, então hoje às 8 horas da noite vai ter um bate-papo com o Eduardo Marinho e ele vai responder todas as perguntas que vocês tiverem aí com ele, então exclusivo para os nossos alunos, hoje 8 horas da noite, imperdível, então se você viu ontem e virou aluno graças a isso, então você já pode ter hoje a oportunidade de a oportunidade de trocar uma ideia com ele, ele responder suas perguntas e tudo mais. Se você não virou aluno ainda, dá tempo de virar aluno e fazer parte aí desse super bate-papo aí que a gente vai ter hoje à noite, tá bom gente? E queria pedir para vocês continuarem também com a programação do ICL, já que às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL com William Deluca, 6 horas da tarde o ICL Notícias 2ª edição, com a Gabi Varalho, nossa dupla de Chico, Chico Sai Chico Pinheiro, e às 7 e meia o Sinapse, com a Robertinha Garcia e com César Calerron, então imperdível hoje, já tem programação até as 8 e meia da noite, e você que é aluno, 8 horas da noite, vai lá e entra aí no super bate-papo que a gente vai ter aí com o Eduardo Marinho, tá bom gente? E a gente volta amanhã, né, a partir das 7 horas já começa a programação aqui do ICL, com o Desperta, ICL Notícias 1ª edição em seguida, o Em Detalhes aprofundando aí um tema com vocês, e a gente aqui às 11 horas para trazer aí as principais notícias do mercado, o que que está impulsionando aí as bolsas, o que que vai mexer com o nosso bolso, então a gente volta amanhã para trazer aí também esse aprofundamento aí nesses assuntos econômicos. Até amanhã, um beijo para vocês. Até amanhã, gente, tchau, tchau. Olá, olá, eu sou o Líndio Ané Pareto, historiador, professor aqui do Instituto Conhecimento Liberta, e faço um convite especialíssimo para vocês, venham conhecer o curso Histórias da Rebeldia Brasileira, onde eu narro aqui a história de homens e mulheres que desafiaram as estruturas de poder em suas respectivas épocas, lutando pela liberdade e lutando, no fim das contas, por um Brasil mais justo. Venham acompanhar comigo a narrativa dos rebeldes e das rebeldas brasileiras. Venham então acompanhar Histórias da Rebeldia Brasileira e mais de 200 cursos livres aqui, só no Instituto Conhecimento Liberta.